O bonde já se aramou, já chegou pra destruir Eu que sou um voador, não deixou ninguém fugir Se você correr pra cima, já sabe que vai chorar Quando o cadinho malvado, vou brincar de sofrer Cadinho! Humilha agora que eu quero ver Vai morrer Meu comando Não, 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 não Vai morrer Eu sou o comando, futebol Eu sou o comando, futebol Eu sou o comando, futebol Quer morrer Quer morrer Quer morrer Quer morrer O bonde da Serra, amor Já chegou pra destruir Eu de sono, voador Não deixou ninguém fugir Se você correr pra cima Já sabe que vai chorar Quando cade o malvado Vou brincar de sangria O bonde da Serra, amor Já chegou pra destruir Eu de sono, voador Não deixou ninguém fugir Se você correr pra cima Já sabe que vai chorar Quando cade o malvado Vou brincar de sangria Tadinho Humilha agora Que eu quero ver Vai morrer No comando Tumbal Quer morrer No comando Tumbal Vai morrer No comando Tumbal Quer morrer Vai, 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 vai Pro, pro comando, tumbal Quer morrer? Quer morrer? Quer morrer? Tente morrer, filha da puta